Hey, eu li aqui de novo, rapaziada, traindo pra vocês mais um episódio de Skyrim com o nosso menino Juregu, o guerreiro, e hoje estamos aqui para... Cala a boca pra Tunax, cala a boca pra Tunax, senão você vai assinar o seu alma, vai ser minha, beleza? Hoje estamos aqui, rapaziada, pra finalmente maximizar o nosso smithing, né, cara? A gente chegou no nível máximo aqui, deixa eu dar uma rezada, né, mano? Porque você HP aqui que eu tô perdendo tá de sacanagem, né, velho? Enfim, o objetivo de hoje é a gente conseguir full set, não de dragão, né, mas, tipo, pegar pelo menos as armas. Então, pra isso, a gente vai precisar, né, de smithing level 100, beleza? Não é difícil chegar em level 100 de smithing, tá, até porque a gente já tá no 86, tá relativamente tranquilo. Tudo que a gente precisa fazer é continuar a quest do Ethereum, né, cara, que a gente começou aqui, que é a Lost to the Ages. A gente continua lendo o diário da Catria e indo pegar, né, os outros fragmentos. No caso, tem um fragmento que fica direto aqui, da Ethereum, que é outra dungeon de Dwarven, inclusive, então vamos pra lá. Inclusive aí, Carjo, tudo de boa, tudo tranquilo contigo, mano. Lembrando, se você não souber a localização das dungeon Dwarven, rapaziada, você pode sempre vir aqui nos seus books e ler o diário da Catria, tá? Porque o diário da Catria mostra todos os pontos onde você tem que ir, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 ali, ó. O quinto e último é a Forja, tá? Que, no caso, você precisa dos todos os fragmentos de Ethereum. Então, até do 1 até o 4, são tudo dungeons do Arven que você pode entrar pra amassar e pegar os fragmentos que você precisa dos Dwarven pra poder fazer os itens pra ganhar XP. Inclusive, a gente acabou de entrar aqui, pá. Por a gente ser um orc, a gente pode entrar nas Strongholds de orc sem precisar provar nada, tá, rapaziada? Isso é interessantíssimo, é uma vantagem que a raça de orc tem também. E Glombond, né, que basicamente tem os ebony dentro, caso você queira farmar ebony. Beleza, não demorou muito, a gente chegou numa dungeon de Dwarven. Esse lugar aqui, rapaziada, é Misulf. Não dá pra gente entrar em Misulf aqui pela entrada principal, então o nosso objetivo é chegar no galpãozinho ali, ó, que é onde tá o Ethereum, beleza? E as barras de Dwarven também. No caso aqui tem um Solid do Emers, umas plaquetas boladas, né, velho? Aqui nesse canto tem um Lockpick de nível Aprendiz. Você pode abrir e pegar um monte de coisa a mais. Andando aqui várias barras. Ó, já tô pesado já. Engraçado que o corno do Carjo, ele fica lá fora, né, velho? Não entra, né? Que safado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma aí pra você, Carjão. E eu ainda continuo meio pesado, né? Mas ela é a vida. Ih, beleza. Eu tô mais preocupado em pegar os itens, rapaziada, do que de fato desbloquear essas paradas pra pegar o Ethereum, tá? O objetivo é maximizar a Smithing, rapaziada. Acho que foi um bom começo essa parte aqui. Acho que essa dungeon aqui já deu tudo o que a gente precisava, né, velho? Beleza, vamos voltar pra Whiterun e fazer todo aquele esqueminha, né, velho? Inclusive eu preciso passar em Dragon's Witch primeiro pra fazer as poções, né, velho? E agora sim a gente pode simplesmente tentar, né, chegar nos níveis de Smithing da hora. O objetivo final, rapaziada, é a gente ter pelo menos o Smithing pra gente conseguir upar a Heavy Armor e pegar o Perk de Conditioning, que a gente vai precisar pra poder deixar a nossa armadura pesada mais leve, entendeu? Porque, meu Deus do céu, é muito peso, velho. Eu não aguento carregar todos esses pesos aí. Kajit will follow. Kajit isso. Very cool. Pá, pá, pá. Vamos aqui, do Arvin. Do Arvin Bolt, divide por 3. 56 de novo dá 18, né, pelo que eu lembro. Ou 16. Vamos lá, qualquer coisa a gente dá uma 18. Aí 19 não vai dar. 95, rapaziada. Vem cá, Adriane, deixa eu vender pra você, velho. E com isso, beleza. Agora, rapaziada, a gente só tem que ir pra 5 levels em Smith pra maximizar e eu tenho uma ideia de como a gente vai fazer isso, né? No caso, a gente vai fazer a quest do 7º Signos. A gente já desbloqueou aqui o lugar, inclusive, que é Liar's Retreat. Vamos lá pegar o resto do sangue que falta. No caso, o sangue que tá faltando tá tudo aqui dentro, tá ligado? A gente já passou por aqui, já limpou tudo e todos os inimigos daqui que tem, digamos, que o sangue necessário. Tirando o High Elf, né? No caso, o Falmer a gente já pegou, porque a gente já enfrentou uns Falmer, né, velho? Mas, se eu não me engano, ó, se você vier aqui nesse lugar, aqui no canto tem um Orc aqui atrás dessa porta, que dá pra você abrir e amassar. Pera aí, vamos... Oi! Beleza? O sangue de Orc. Aí a gente também precisa desse cara aqui, beleza? A gente só sai da sala do Orc aqui, ó. O Orc tá nessa sala, a gente vem pra esse lado. E esse aqui é o Wood Elf. E o Dark Elf, ele tá na entrada da caverninha aqui. Na verdade, não na entrada da caverninha, né? Mais ou menos. Um pouquinho mais pra frente aqui, beleza. Agora só falta o High Elf. E o High Elf, rapaziada? Pra conseguir sangue de High Elf, a gente tem que ir pra Embaixada dos Talmor. A gente vai lá, mata algum High Elf aleatório que tem ali, já que eles são tudo uns bando de corna, e pega o último sangue necessário. Bem fácil. Só reinvadiu o lugar, né, cara? Só que dessa vez a gente invade da maneira correta. E aqui já tem um Talmor, ó. Não até pensei sobre isso. Tem, penso sim. Don't even think about it. Já tinquei about it, velho. Valeu, seus otários. Agora é só levar todo o sangue pro Septimus. E a gente tem já da Edric que a gente vai pegar a Dragonsmithing também. Beleza, depois de fazer toda a mistura bolada, o Signus injeta o sangue em si mesmo, né, velho? Pois é, Septimus. Você vai pegar todo tipo de Aids possível só pra conseguir abrir essa parada. Aí é complicado, hein? E aí ele chega e fala, mas é só um livro. It's just a book. Deletado. E aqui a gente pega, né, o Ogma Infinium, que é basicamente o livro do príncipe daédrico, Hermeus Mora, que tem vários conhecimentos, né, velho? E aí ele aparece pra falar oi pra nós. Oh, você vai estar na minha mente. Eu não quero nem saber não, meu filho. Se você estiver na minha mente, você vai ver que a única coisa que tem aqui é... Meu Deus, cara, para com isso, Hermeus. Hermeus, cala a boca! Beleza, completamos Discerning the Transmudane. É, basicamente, rapaziada, o Hermeus Mora, ele fala, né, só pra, serviu pra libertar o livro. Esse livro aqui, ele tem um poder especial que te faz ganhar 5 pontos em cada skill de cada tipo na sua escolha. Por exemplo, vamos abrir ele aqui. E quando a gente virar a página, a gente pode escolher entre o caminho da força, que aumenta todas as skills de guerreiro, da parte vermelha da árvore. Shadow, que aumenta todas as skills de ladrão. E Magic, que aumenta todas as skills de mago. A gente vai pegar o caminho do guerreiro pra ganhar 5 pontos em One-Handed, Two-Handed, Block, Smithing, que a gente vai maximizar Smithing com isso. E Heavy Armor, se não me engano. Então, Path of Might. Aí a gente bate sem de Smithing. E ganha mais 5 pontos em todas as outras skills também. Lembrando que só pode usar isso aqui uma vez, tá, rapaziada? Infelizmente. Ganhamos 2 level. A gente vem aqui e Dragon Armor. Beleza? Pra gente poder fazer a arma de dragão. E eu quero ir pra esse lado aqui da árvore. Mas antes eu tenho que pegar o último perk de One-Handed. O Sweep, porque o Sweep parece maneiro. Só porque ele parece, tá ligado? A gente tem que bolar, nesse exato momento, nossa armadura... Armadura não. Nossas Armiteas de Doragon. Porque a gente quer fazer Armiteas de Doragon. Porque Doragon é forte demais, entendeu? Eu vou ser teu brother, mano. E como eu sou teu brother, eu vou te dar essa Ebony Great Sword pra você brincar contra os seus inimigos, beleza? Com ela pra tua aí, ela dá um pouquinho de dano. Vai servir pra você me ajudar, entendeu? Enfim, de resto, eu vou guardar a Ebony Blade. Guardar essa daga aqui no útil. Vou guardar o Long Hammer e o Zephyr, tá, rapaziada? A gente não vai usar essas armas. É bom deixar na crinha algum lugar que dê pra gente ver, né, velho? Porque senão eu vou esquecer que ela tá aqui. Depois não dá pra coletar as máscaras tudo. E aqui a gente vai pegar os itens de dragão, cadê? No caso, a gente vai ter que pegar os Dragons Bones e Dragons Scales. A gente vai ficar pesado. Bem pesado. Carrega as escamas pra nós aí, que aí eu já consigo carregar o resto. Agora a gente precisa fazer, né, nossos itens de dragão. Beleza, vamos aqui na forja, vamos ver o que a gente precisa. A gente vai precisar de Ebony pra todos também, né, velho? Eu queria fazer um arco, que vai dois Dragon Bones, Great Sword e um Warhammer. O Warhammer parece um bagulhão, né, velho? Tô achando que não vai dar não, hein? Aí o momento que não vai dar, pô, sai de casa, comi pra caralho. A gente tem que fazer a Great Sword, beleza, que vai quatro. A gente tem que fazer o Warhammer, que vai... Tem que fazer o Bolt, que também vai dois. Aí vai sobrar três pra gente melhorar, já deu certinho. Outra coisa que a gente precisava fazer que eu esqueci, rapaziada. Vamos lá no topo do mundo pra bufar nosso Smithing mais ainda. Calma aí, que isso aqui é só o começo. Isso é uma coisa que a galera não sabe, mas é interessante você saber agora. Beleza? Sempre que você chegar no topo do mundo, você pode escalar essa montanha aqui, ó. É o pico do pico do mundo, né, velho? E tem um segredo, se você conseguir escalar tudo isso aqui. Cravado aqui na pedra, uma picareta chamada Notched Pickaxe. Picareta notchada, né? A picareta do notch do Minecraft, enfim. Essa picareta aqui já é a nossa favorita, entendeu? A habilidade especial dela é aumentar a habilidade de Smithing conforme você segura ela. Então você ganha, tipo, uns pontinhos a mais em Smithing aqui. Na verdade não assim, tipo, você ganha... Você consegue melhorar melhor ainda as suas armas e armaduras. E tudo que você precisa é estar com ela selecionada na sua mãe, com nossas armas. Isso aqui vai pra 80, isso aqui vai pra 290, isso daqui vai pra 304. Base, beleza? Até a picareta a gente pode colocar 37 de dano nela, né? Vamos colocar 37 de dano na picareta ali mesmo. Ótimo. Com isso a gente tem nossas armas. Cara, olha o dano disso, tá? O arco dá 148 de dano, de boa. É que é pra gente brincar, né? Caso a gente precise de arco. A Great Sword dá 460 pontos. O Warhammer dá 478 pontos de dano puro e bruto. Vamos favoritar vocês. Eu vou colocar o Warhammer no 3, a Great Sword no 1 e você no 2. Em termos de encantamento. No caso a gente vai inverter aqui, tá? A espada a gente vai deixar sem nada. E a marreta a gente vai colocar os encantamentos. Porque a gente vai querer usar o Elemental Fury com a espada, beleza? No nosso arco a gente vai colocar os danos de caos e absorção de HP, né? Na verdade, eu não vou colocar nem absorção de HP no arco porque não faz sentido, tá? Eu vou colocar só dano. Vou colocar dano de caos e dano de fogo. Na verdade, dano de caos e dano de raio seria melhor, né, velho? Mas como a gente não tem, vai ser dano de caos e dano de fogo. Vai ser só dano, né? Porque o Dragon Bone Ball tem que causar dano. E aí ele ganha mais uns 100 de dano ali e já fica legal pra ele brincar. E claro, o Warhammer... Me disseram que se eu colocar caos primeiro e depois absorção de vida... Não. É meme, é meme. Vai ser o item encantado com absorção de health porque ele dá mais dano por porrada, né? Na verdade, a gente consegue fazer o Sprawl. Cada porradona disso aqui arranca 460 pontos de dano. E se a gente tomar todas as nossas paradas, é capaz que a gente consiga passar da casa dos 2 mil de dano por hit, beleza? No caso, a gente vai estar usando a Spadona porque a Spadona é mais legal. A gente vai estar usando a Spadona com shout de velocidade. Mas enfim, essas são as armas nível máximo do máximo do máximo, rapaziada. A gente teria que maximizar Heavy Armor porque a gente precisa do Perk Conditioning, beleza? Porque eu não sei se vocês repararam, rapaziada. As armas de dragão, elas são pesadas, tá? Tipo, elas são bem mais pesadas do que o convencional. E carregar elas por si só já é pesado. A gente precisa dar um jeito de deixar nossa armadura mais leve. O Conditioning, ele faz justamente isso. Sua armadura não pesa quando você tem essa parada aqui. Pra gente conseguir upar Heavy Armor, a gente tem que fazer umas mandingas aí. A ideia é a gente maximizar Restoration primeiro, beleza? A gente vai maximizar Restoration justamente pra que a gente consiga maximizar Heavy Armor curando muito, entendeu? É uma ideia bizarra, mas que funciona perfeitamente, né? Como você faz pra upar qualquer armadura no jogo. Primeiro, a gente precisa de uma armadura que bata o Armor Cap e ela precisa estar encantada com Fortify Restoration. Pois é, a gente não tem Fortify Restoration. A gente vai precisar encontrar Fortify Restoration. Vamos lá. Encontramos já de Restoration. Não demorou nada, velho. Guardar nossa armadura primeiro, né, cara? Lá na nossa casa. Achar um lugar exclusivo pra nossa armadura que não tem não, velho. Só pra gente não ficar pesado enquanto a gente faz o set, entendeu? Vou me jogar um dragão Elder na frente da minha casa. Quando eu tô prestes a dar Fast Travel, maldade. Aí o jogo tá de sacanagem. Ah, não! Ele me moideu. Eu esqueci, eu tô sem armadura. Não, não posso chegar tão perto assim. Vou acertar mais um ali. Eu preciso só colocar o unicórnio pra tancar, velho. Seu arrombado. Doi hit. Falhece. Até pelado eu consigo lidar contigo, meu parceiro. E não olhe mais pra minha cara. Chatão, mano. Tudo que eu queria era voltar e comprar meus bagulhos pra fazer minha armadura. E essa é a lenda de como um dragão boladão foi botado pra mamar por um orc peladão, né, velho. A gente tem que fazer um setzinho de armadura legal. Pesado, né? Tem que ser pesado, claro. Eu tô pensando em usar do Arven. Porque eu acho que com o do Arven a gente já maximiza o cap do mesmo jeito. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso pegar um pouco de Iron Wingot. E eu acho que eu posso pegar um pouco de Steel, né? Eu já posso fazer uma armadura de Steel. Será que a gente consegue passar do cap com a armadura de Steel, velho? A lenda de como a armadura de aço tem incríveis 860 de Armor Rating. Conseguimos o set de armadura pesada pra encantar com o Restoration. Infelizmente a gente vai ter que mandar o gato embora, tá, rapaziada? Beleza, vamos tirar aqui o Circlet de Restoration. E agora é o seguinte. A gente vai pegar um colar. A gente vai colocar HP e Restoration. A gente vai pegar um anel e fazer a mesma coisa. A gente vai colocar na armadura a mesma coisa. Health. Ah, não. Não é nas luvas não, é no capacete. Colocar Restoration e Illusion. Whatever. E claro que a gente tem que dar um jeito de renomear isso aqui também. Então a gente vai colocar encantamento aleatório, tipo Heavy Armor. Com isso aqui a gente fez o nosso set de Restoration. Literalmente é tudo Restoration aqui. Restoration é isso e Restoration é aquilo. Basicamente a gente tem um HP gigante. Beleza, a gente tem 586 pontos de HP com tudo isso aqui. Nossos feitiços de Restoration custam zero. Pra gente ficar se curando enquanto a gente toma porrada e assim a gente upa Heavy Armor, entendeu? Essa é a ideia. Beleza? Só que aí que tá. Primeiro a gente tem que upar Restoration. Porque a gente não... Essa cura que a gente tem, ela não é o suficiente, eu acho. Vamos ver se ela é, né? Primeiro vamos ver se ela é. Books do Faringar. A gente vai comprar o Fast Healing. Tudo isso aqui é pra upar Heavy Armor, tá, rapaziada? A gente vai vir aqui e vai colocar o Fast Healing. E vamos tomar porrada de gigante, velho. Vamos ver se a gente tanca uns gigantes aí. Tudo isso é pra upar Heavy Armor, tá, rapaziada? Então a gente vai pra um acampamento de gigante que tem aqui perto. E qual que é a ideia? Restoration upa com base no dano que você reduz, tá? Não com o tipo da armadura e nem com essas porra aí. Então, pra gente upar Heavy Armor, pra gente upar Heavy Armor, a gente precisa tomar um ataque forte, muito poderoso. E a gente cura esse ataque, entendeu? E, no caso, a gente vai usar os gigantes pra isso. Porque os gigantes, eles têm o dano físico maior do jogo inteiro. Uma porrada de gigante causa muito dano. E se a gente ficar curando, né? A gente toma uma porrada de gigante, fica curando e GG, velho. Inclusive a gente não pode levar o cavalo, né? Lembrando, você pode fazer um escudo aqui e ficar bloqueando os ataques, curando com uma mão também que funciona. Vamos ver se o Fast Healing vai dar conta. Se ele não der, a gente vai ter que ocupar o Restoration primeiro, velho. Chegando no equipamento gigante, olha de cara feia pro gigante e fala Bate! Aí, ó. Ih, vai dar. Na verdade, o Fast Healing dá conta, sim. Fica tomando porrada e curando. Olha o Heavy Armor subindo. Olha, 59 de Heavy Armor. Olha o Heavy Armor 60. A gente só precisa chegar em 70 mesmo, né, velho? Dois gigantes, dois gigantes. Será que dois é bom? Tancando porrada de gigante lá que é champion. Tô conseguindo tancar vocês dois, mano? Cadê o dano das criaturas? Aqui esse 92 de Heavy Armor por causa do... Super que extra, né? Mas eu tenho 67 na real. A gente precisa chegar até 70. Você pode fazer isso aqui até o level 100, tá, rapaziada? De... De Heavy Armor, se você quiser. É a maneira mais rápida no final das contas. Mas vai demorar, tá ligado? Do mesmo jeito pra você chegar no máximo. Mas bem que Heavy Armor no máximo não é necessário, tá ligado? Então, tipo... Lembrando, funciona pra Block também, tá? Eu uso o Block pra bloquear os ataques do gigante procurando com a mão só. Mas aí você precisa de uma Spell de Restoration melhor do que a Fast Healing, né, velho? E agora que a gente pegou o level 70, a gente primeiro, rapaziada, tem que conseguir Perk, né? Esse é um problema. Então vamos lá pra Golden Hills de volta, né? Guardar nosso set de Restoration. Pegar nosso set de Ebony bolado. E tudo que a gente precisa agora é conseguir Perks pra conseguir chegar no Perk que a gente quer. Que no caso é o Conditioning, beleza? A gente tem que pegar o Cushion, o Cushioning e o Conditioning. Heavy Armor não pesa nada e não te deixa lento quando você usa, né? Então basicamente você consegue... É como se você tivesse pelado, mas você tá usando a Heavy Armor. Então, entendeu? Tipo, você tira todo o esquema de peso e do gasto de estamina quando você corre também. Então a gente vai ter mais estamina pra usar também, tá, rapaziada? A gente vai aproveitar o encantamento de Destruction, beleza? Da nossa armadura. Então a gente vai aqui pra uma caverninha que tem mais ou menos aqui nesse ponto aqui de Downstar. Que é a caverninha dos magos onde tem todas as magi OP do jogo, entendeu? Poxa, mas se eu não me engano essa caverna não ficava perto de... Eu acho que ela tá do outro lado, rapaziada. Eu fui pra um lado errado. Porrada, porrada, o melhor jeito é dar porrada. Hobbs Fall Cave, é aqui mesmo. Esse lugar aqui, rapaziada. Downstar, Winterhold. Essa aqui é uma caverninha de magos. Um cara de magros, né? Porque os caras tão magrinhos aqui, eles vão tudo morrer. Abrace-me. Qualquer chance, hein? Ai, meu Deus. Eu estou tomando Slow. Eu não consigo chegar no novice Necromancer. Ai, meu Deus. Vou ter que dar um tiro de arco nele. Olha o dano. O Necro... Caralho, Necromancer Master. Vou tomar umas poções aqui, né, velho? Pra mim não tomar... Pra mim tomar incríveis zeros pontos de dano. E aqui na sala, onde você enfrenta o Master Necromancer, que tem esse fogo no meio, você consegue vir aqui. Na Anniversary Edition, tá? Tem um baúzinho pequenininho aqui, que é o Anticent Tome Chest. Isso aqui tem todas as magias da Anniversary Edition novas, tá, rapaziada? Por algum motivo, os caras resolveram colocar tudo isso aqui aqui. E é isso aqui que a gente vai usar pra maximizar a Destruction. E com isso a gente vai pegar os perks pra conseguir distribuir em Heavy Armor. Essa é a ideia. E aí, qual que é o esquema? Como a gente tem uma armadura que tem 100% de redução de Destruction, já dá pra fazer o bug. Se você tiver uma armadura com 100% de Destruction, a gente vai usar uma magia chamada um Bounded Storms, beleza? É só castar ela e segurar. Você ganha XP em Destruction com isso, mesmo não acertando ninguém. Aí você abre o inventário e dá Fast Travel pra puta que pariu. De preferência pra algum lugar onde não tenha gente, beleza? Tipo, pra algum lugar onde não tenha pessoas, porque senão você vai... Mas o ponto é, assim que você cair aqui, você vai estar com o level 100 de Destruction. Provável. Vamos colocar tudo em estamina aqui, porque a gente já posta um monte de level. Destruction 100, beleza? Essa é a ideia. A gente pode vir aqui em Heavy Armor, colocar você. E com isso, Conditioning está ativado na gente, o que significa que o nosso peso caiu pra 175. Porque a nossa armadura não pesa mais nada, rapaziada. Tipo, enquanto a gente estiver vestindo ela, ela não pesa mais nada. Tanto que se a gente tirar ela, volta a pesar. A gente fica com 237. Só que se a gente estiver usando, a gente perde o peso, porque o peso que a gente está trajando não conta mais. Isso é muito bom, porque a nossa velocidade continua também, como se fosse a gente sem armadura nem nada. Então a gente corre mais rápido, a gente gasta menos estamina. É muito, muito bom. Enfim, agora a gente pode voltar pra nossa Golden Hills aqui, né? Guardar todos os nossos Misc inúteis aqui, né, velho? Como a gente não vai precisar mais de poção pra nada, a gente vai guardar todos os nossos ingredientes aqui, né? Porque a gente já está forte o suficiente pra andar sem poção. Então, nosso Jureg tem 127 de peso só, entendeu? Então a gente pode pegar muita coisa, a gente pode ficar tranquilo com relação a peso já. E, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dá like, compartilha e se inscreve no canal. No próximo episódio, a gente vai começar a Dragonborn, beleza? Que a gente tem que passar pela Dragonborn. E eu também estava pensando depois em tentar, né, ver se a gente consegue ir além do Two-Handed, né? Colocar um pouco de One-Handed junto com o escudo e tudo mais. Ia ser maneiro. Mas, não por agora. De resto é isso. Valeu, falou e fui!